Agora no período de férias nós temos um rodízio, todos os profissionais têm direito às suas férias anuais e nós temos um rodízio em que praticamente 30% das unidades ficam fechadas em cada mês desse período de férias. Então algumas já estão fechadas, o serviço de atendimento médico, a unidade está sempre aberta. Mas no mês de dezembro, algumas no mês de janeiro, outras em fevereiro e outras ainda apenas no mês de março. Nós temos uma realidade hoje no Brasil que em torno de 30% das equipes de saúde da família do país não tem profissional médico. Aqui em Tubarão essa realidade é muito diferente, nós temos médico em todas as nossas equipes. Inclusive agora no fim de ano com a formatura dos novos alunos da Unisul, nós já temos outros profissionais que vão entrar no nosso quadro de profissionais médicos. Então essa situação nesse momento está bem tranquila aqui em Tubarão.